Galera, eu queria dizer umas verdades sobre a reforma da Previdência, especialmente para os 2 milhões e meio de pessoas com deficiência que recebem o BPC. Pessoal, pode ficar sossegado. A reforma garante os direitos das pessoas com deficiência, que vão continuar recebendo um salário mínimo. Nada muda. A reforma da Previdência está sendo feita para proteger as pessoas que mais precisam. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Ordem e progresso. Legenda Adriana Zanotto